Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Davi do Vê Contástico pra mais um gameplay de God of War. Seguinte, o que que tá acontecendo agora? A gente acabou de ser absorvido, Kratos na verdade acabou de ser absorvido pela luz de Aufheim, o reino dos elfos. E aí eu tô meio que numa visão, num lugar meio maluco, não se sabe bem ao certo o que é, mas parece muito com a vila, ou o bosque na verdade, onde a gente começou o jogo. E a gente tá aqui dentro da luz, tendo essa visão, sem saber muito o que fazer, mas vamos seguir aqui pra frente, ver se a gente acha alguma coisa que dê aí mais alguma pista pra gente, tá certo? O Atreus, nosso filho, ficou do lado de fora. Filho do Kratos na verdade, né? Ficou do lado de fora e tô sozinho aqui, eu, Kratos, atrás de entender o que tá acontecendo. Vamos lá. Chegando aqui na nossa casa, no começo do jogo, onde eu tive aquela luta insana, com aquele estranho, nórdico. Vamos lá entrar aqui e ver o que é que tem. Eu não o conheço, e ele não me conhece, nem parece querer. Um barco? Sou esperto, não sou o que ele pensa, eu sei das coisas. Que barco era aquele? A gente tá dentro de um... Ele não fala comigo, não me ensina nada, deve ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. A gente tá na praia com a estátua do Thor. Ali no Lago dos Nove, Lago Seco. Agora, o que diabos a gente tem que fazer aqui? Bom, provavelmente, essa é uma visão, né, que o Kratos tá tendo dentro da luz, que tá tentando revelar algo pra ele. Nossa, um monte de peixe morto, cara. Caralho, olha os peixes se movendo, velho. Meu Deus. Vamos lá. Só que... Não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Estamos escalando alguma montanha misteriosa. Não dá pra saber bem onde é que a gente tá. Dá uma vibe bem Game of Thrones aqui, viu, galera? Tipo, sem saber pra onde a gente vai, se isso é o passado, o presente ou o futuro. Mas se ele não tentar... Volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Será que a gente tava presente em espírito... Quando o atrevo tava falando com a mãe dele no começo do jogo? Essa cena? Caramba. Bom, aparentemente é pra cá. E aqui? Ponte de ferro. A gente não veio pra cá ainda. Vem. Espere. Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você tava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto. Foi só por um. Caraca, olha a quantidade de elfo. Nossa. Não! Você ficou lá por muito, muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Caraca, olha a destruição que o Atreus fez. Ou isso fui eu. Não, isso foi o Atreus. Quando eu cheguei aqui nesse momento do jogo, no vídeo passado, não tinha nenhum desses elfos aqui. Ele foi que empilhou essa galera toda enquanto eu tava lá dentro da luz de Aufheim. E eu acho que eu não posso voltar, né? Não. Beleza, vamos continuar então o jogo aqui. Garoto, o arco. Segure. Ah, pode crer, estamos imbuindo no arco o poder de Aufheim, o poder de ativar, talvez, aqueles cristais como a bruxa fez. Você adquiriu flechas de luz. Dispare-as em cristais de luz para infundi-las com a luz de Aufheim. Você adquiriu, então, ok. Esse indicador mostra isso, né? Ao meu sinal, solte a flecha na pedra. Cadê a pedra? Ah, ok. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. Bom, isso abre um monte de caminhos aí de exploração, galera. Inclusive em cantos que a gente já foi. E aí eu queria até aproveitar para deixar aí para vocês o seguinte pedido. Se vocês querem que eu explore mais o jogo, o game, deixem aí nos comentários que vocês querem que eu explore mais, que eu não dê tanta ênfase à história, porque aqui eu tô na pegada de finalizar o jogo. Esse gameplay é até zerar, então eu não tô preocupado muito assim com a parte de exploração. Tô mais preocupado com chegar ao final do game. Se vocês querem que eu explore mais, deixem aí nos comentários que eu vejo se eu exploro mais. Ou quem sabe eu faço uma live onde eu só exploro na live, né? Em vez de seguir a história. Talvez seja também interessantíssimo fazer isso. Então deixem aí nos comentários se vocês quiserem que eu faço. Beleza. Bom, aparentemente então a dinâmica daqui vai ser ficar usando as flechas do Atreus para ativar essas pontes de luz e passar por elas, né? Todo jogo, no jogo inteiro você tem dinâmicas específicas e eu acho que a dinâmica dessa área aqui de Aufheim é essa. Criar essa ponte. Opa, ativei aqui o baú. Vamos ver o que eu pego daqui. Coração fragmentado de Aufheim. Raro encantamento. Reduz o dano de ataques de elfos escuros em 12%. Ok. Vamos ver se eu consigo equipar esse encantamento aqui, galera. Confesso que ainda eu tô aprendendo como que faz isso. Não sei se é em armadura, talvez seja. Coração fragmentado de Aufheim, é esse. Eu tava com o símbolo da defesa e agora eu tô com esse aqui. Eu posso escolher ele, né? Reduz o dano de ataques de elfos escuros em 12%. Ok. Eu tenho dois. Um que aumenta a vitalidade e outro que aumenta o rúnico. Vamos ver aqui. Tô com o símbolo da verdade, vou remover. Ah, vou colocar, vai. Outro coração fragmentado de Aufheim. Pra melhorar o meu... A minha luta contra os elfos. Não tem nada de novo aqui. Ok. Vamos lá. Eu confesso que eu não tô gostando muito do gameplay contra os elfos escuros. Porque eles se movem rápido. E eles têm aquele ataque de luz. Que tanto me cega, quanto... Eles lançam à distância. E pra mim, que sou um personagem mais estático. É sempre mais complicado. E aí eu tenho que ficar usando o martelo. E eu não confio muito na minha mira ainda. É sempre meio chato. E eu fico falando o martelo direto, pessoal. Quando eu falar martelo, eu entendo o machado, tá? Mas eu tô na vibe martelo do Thor aqui. Ah, ok. Tenho que voltar. Como que eu subo lá em cima? Acho que é por aqui. Hum, eu desço por... Opa. Tô tropeçando nos corpos que o Atreus tá deixando aqui, galera. Meu Deus. Vamos por onde eu desço. Ah, ué. O único canto que dá pra descer é por aqui. Ah, pode crer. Vamos lá, então. Eu posso subir ali, ó. Que burro! Tá com cara de que vai aparecer inimigo aqui. Ah, é só dizer. Pesadelos. Ha! Não foi na ida, mas pegou na volta. Vamos dar uma explorada rápida aqui. Ah! Deu achar que ia voltar. É, voltou. Ah, tem outro ali. Então deve ser esses dois, né? É, isso aí. Deve ter aberto esse baú aqui, ok. Só dinheiro. Hum. Ah, tá. Ué, eu voltei pra cá? É, eu tô confuso. Bom, basicamente eu voltei. Pra onde que eu vou, então? Acho que eu sigo pra lá, né? Vamos lá. Então eu só ganhei uma forma de poder subir e descer rápido por ali, aparentemente. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Ah, tem aquele cristal ali e aquele lá. Vamos ativar eles, então. Esse aqui eu não consigo ativar por aqui. Só por aqui. Então vamos. Ok. Esse aí. Oh, droga. Ok, morreu. Presumo. Tem aquele desgraçado ali. Ah, meu Deus. Ah, esses ataques. Ai. Beleza. É, morreu. Engraçado como uma criatura que voa, ao ser jogada pra fora de um barranque ou de um precipício e tal, ela morre, né? Beleza. Quem sou eu pra discutir, né? É. Vou acender o cristal se você achar um ângulo. Tá, que tal esse ângulo aqui? Vamos voltar pra cima. E agora sim. Tá aí por isso que essa abertura aqui apareceu. Vamos lá. Ah, meu Deus. Mais gente. Sai de perto, meu filho, desgraçado. Ah, o invocador, o invocador. Perseguindo esse desgraçado. Pra ele não invocar nenhum elfo. Morre. Isso. Achou que ia invocar elfo? Achou errado, Otário. É isso aí. Não invocador de nada, rodadinha. Boa. Vamos continuar. Use XP para aprimorar habilidades da flecha de luz. Hum. Aprimoremos, então. Flecha de luz aumenta o efeito de fraqueza dos inimigos. Legal. Aumenta o dano das flechas de combate físico. Tudo bem. Aumenta a taxa de disparo do arco de garra. É, vamos investir no meu filho aqui. Ele é o futuro da nação. Eu quero ver se eu tenho algum ataque de escudo que quebra a defesa. É esse aqui? Pressione a R1 duas vezes para romper o bloqueio. É esse mesmo. Pressione a R1 após o bloqueio do último segundo para contra-atacar com o escudo. Cara, eu tô adorando jogar com o escudo. Vou investir um pouco mais nele. Tava investindo só no meu machado. Mas eu acho que o escudo também é uma arma muito válida. Tá bloqueada também. Ah, meu Deus. Invocador? Não, não é invocador. Vamos quebrar esse escudo. Isso. Agora sim. É, o safado. Morreu. Mais alguém? Morreu. Isso. Que contra-atacar. Ah, mano. Não tem pra ninguém agora. Esses elfos estão... Lascados. Golpe de Utgard. Vamos ver qual é. Golpe de Utgard. Segure a R1 para carregar até três ondas que causam dano de gelo. Gostei. Vamos testar ele agora. Cadê as três ondas? É isso? Hum, ok. Atirei a treus. Ih, não deu nada. Ah, talvez eu tenha que... Desliguei. Onde você vai com isso? Aqui é uma runa de leitura. Por que que não tá indo? Ah, tem que ativar? É isso. Ganoto, por aqui. Conhecimento adicionado. A luz de Alfheim. Da luz viemos e a luz retornaremos. A luz é o rio de almas, transformando-nos, consumindo-nos, transcendendo a vida e a morte. A luz é a verdade, a luz é tudo. Ah, o comentário do Atreus é o melhor. Tá bom, a luz parece ótima, mas talvez deixe os outros meio doidos. Muito bom, cara. Na real, o Atreus é muito bom. Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas como é que eu vou alcançar? Ah, tem a runa lá. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Ok. Mais melequinhas pra quebrar, né? Aqui como é? Um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Aê! Nem sei se era assim. Eu acho que era. Mas deu certo. Tem um receptáculo aqui. Tem outro receptáculo lá. E tem essa passagem aqui. Suba. Dê uma olhada. Não dá pra alcançar o vaso daqui. É muito longe pra pular. Espere. Como se eu tivesse escolha. Ah. Que menino respondão. Vamos atrás então de... Uma daquelas pedras. Será que tem uma aqui? Você vai fazer alguma coisa ou o que? É, aqui tem outra passagem, então é preciso pegar aquela pedra lá no começo, né? É essa aqui. Então tá. Ai, tem só aquilo ali. Deixa eu só coletar isso aqui. A ganância é incontrolável. Ok. 310 Hexilver. Engraçado eles terem traduzido o jogo todo, mas não terem traduzido a moeda, né? Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. É, eu queria que fosse um troféu. Zerar o jogo carregando esse negócio no ombro. Ok. Colocou aqui. Atirou. Criou essa passagem. Legal. Vamos lá. Depois eu tiro e coloco ali pro Atreus atravessar aquele vão. Que provavelmente é pra isso que serve essa pedra originalmente. Aqui é só pegar esse baú. Opa. Ah, não. Em vez de saquear um templo sagrado, a gente podia sair logo daqui. Quando eu quiser sua opinião, garoto. Eu vou pedir. Oi. Caramba. Na lata. Vamos lá. Onde é que tá a outra dessas runas aqui? Uma tá lá. Outra tá lá. E outra tá aqui. Beleza. Eu acho que daqui eu consigo acertar as três. Ou não. Talvez não. Hum. Tem uma estratégia. Vamos ver aqui. Eu não consigo acertar? Hum. É, então vamos na velocidade. Não dá pra fazer do jeito que eu queria. Então vamos. Deixa ela acender de novo. Foi. Correu. Pra cá. Cadê a outra? Ah, droga. Deu? Faltou essa? Ah, droga. Não rolou. Hum. Vamos lá, de novo. Droga. Caramba. Que complicado. E eu não consigo jogar por aqui, né? Claro que não, Davi. Anta. Hum. Ah, mas eu posso entrar daqui. Então tá. Vamos lá. Beleza. Quase. Beleza, deu certo? Deu certo? E falta só você? Yes. E aí, foi? Ah, moleque. O que temos aqui? Hum. Frasco de hidromel sangrento. Você encontrou um dos três frascos de hidromel sangrento necessários para aumentar a sua fúria máxima. Beleza. Não curto muito a fúria máxima não, mas tudo bem. Dinheiro. Vamos pegar aqui o cristal. O Kratos, ele dá uns saltinhos quando ele tá andando com o cristal no ombro, é engraçado. Vamos lá. Agora você pode alcançar o vaso. Aham. Vá em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas ridículos. Então, é uma porta mesmo. Caraca. Zelfos da luz. Os que sobraram, pelo menos, né? Caramba. Que bonitos. Volte para o barco. Ah, acabou? Ih. Vestiário atualizado. Vamos ver aqui. Os elfos luminosos. Os elfos luminosos voltaram. Livramos a luz de Alfheim do que os elfos escuros estavam fazendo e todos os luminosos voltaram para o templo. Tudo ficou tão bonito em Alfheim com a luz brilhando livremente. Os elfos luminosos parecem gentis. Eles não falam nada, mas pelo menos não querem matar a gente. É, isso já é gentileza no mundo do God of War, realmente. O papai me falou pra não presumir nada, mas o que ele sabe? Ele estava dentro da luz fazendo sei lá o que e precisei enfrentar um monte de elfos escuros sozinho. Não ligo para o que ele diz. Ainda bem que a gente se envolveu nessa história. Eu odeio esse cara. Ele vai voltar. Bom, o Atreus está indo pra cá, mas a gente tem que ir pra lá. A gente tem mesmo que descer aqui de novo? Você viu algum outro caminho? Ah, não. Não. Então? Eu não consigo chegar no barco daqui, né? Use o elevador do vaso de areia. É, ok. Vamos lá. Ah, meu Deus. Tudo escuro. E todo mundo solto. Os poros de guerra. Colecionáveis, né? Ai, ai, ai. Ok, um baú. Então eu tenho basicamente que fazer aquele caminho de volta. Por aquele vão no meio do rio. Ou do lago. Só que nas escuras, é isso? E pra cá? Não tem como voltar pra cima daqui, sabia? Eu sei. Pra cá não tem nada? Não é, aparentemente não. Só colecionáveis, né? É, artefatos élficos. Depois eu vou vender isso. Vamos lá. Voltando. Nossa, todo esse espaço só pra pegar aquele colecionável lá. Enfim. Cadê a porta? Isso aqui é uma porta. Eita, 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 eita. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Se fide. Oh, não. Ah, meu pai. Ai, detesto. Esses regressados. Ah. Não, 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 não. Matei uma. Ok, fui embora uma. Vou cuidar da outra agora. Sai de mim. Ah, cara, eu sempre fico tenso. Vou se segurar essa luz pra eu conseguir ver onde tu atirando. Contra essas bruxas. E adapte. Estou tentando. Veste área atualizado, nova dica. O ataque de fissura pode mover obstáculos para nos atingir. O papai tem uma chance melhor de desviar dele e... De... Ou, de desviar, se esperar que chegue mais perto. Ok. Tá, aqui é um receptáculo, tem que achar o cristal pra isso, né? Então tá, vamos seguir a bússola aqui. Que tal usar os olhos? Tem uma sala logo ali. Garoto. Hum... Isso não tá me cheirando bem. Ai, 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 lá vai. Vamos lá. E aí? Ah, tem que quebrar isso aqui, será? Ah, tá ali o negócio de quebrar. Ah, meu pai, eu sabia. Nossa. Aí, gostei. Sobraram muitos? Você consegue mesmo carregar isso? Não quero que você fique pra trás quando atacarem. Fique atento e quieto. Mais um colecionável. Galera, aproveitar esse momento e pedir pra vocês deixarem um like aí no vídeo, se possível. E se inscreverem no canal também, se vocês não forem inscritos. Já que eu quero finalizar a Guard of War aqui no canal. Então, já fiquem aí ligados e se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Pra não perder os próximos episódios aqui, se vocês estiverem gostando. Ah, meu pai. Esquece o que eu falei? Depois a gente conversa sobre isso. É isso aí. Vamos lá ativar aqui, então. Garoto, atire. Eu sei como funciona. Tá. Desativar essa passagem. Até que enfim. Dá pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair logo daqui. Então eu devo descer isso aqui? Ah, eu acho que não serve pra nada isso aqui agora. Aqui é pra lá, né? O Atreus passou? Não. Ué, é só atravessar então, né? Ah, então vamos. Supostamente é só isso. Ah, graças. Ah, meu pai. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Ai. É, eu fudo meu ódio. Caraca, nem se mexe. Uh. Uh. É isso aí. Porrada neles. Porrada neles. É, meu. É. Ah, caramba Droga, esse ataque dele causa cegueira Nossa Ele é muito mais agressivo que os outros Vou morrer se eu gostar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou pegar a life aqui Boa Não, não vou entrar aqui não Se entrar aqui é ruim Ele tem muito mais vantagem Que eu em ambientes fechados Ah, safado Nossa É isso Droga, cair na armadilha dele Velho, fura espartana Tá na hora É isso aí Cadê ele? Cadê ele? Boa, Kratos Droga, de novo Isso Ah, moleque Bom Eu não tô sentindo que eu cometi um grande erro Vou adivinhar Como aqui, bestiar atualizado Sval-tar-jolafur Acabamos de matar o rei elfo escuro Que estava atormentando a gente Pensei que isso seria bom Mas antes de morrer Ele disse que os elfos luminosos Eram os vilões da história Será que é verdade? Nós enfrentamos os mocinhos esse tempo todo Os elfos luminosos não parecem malvados Mas se eles começarem mesmo essa guerra Se eles começaram mesmo essa guerra Os elfos escuros podiam estar só se defendendo É tão confuso Acho que entendi porque o papai não queria se envolver Mas não vou admitir isso pra ele Muito bom Você vai me dizer que a... Eu ganhei um ataque Invocação rúnica Deve ser pro Atreus, né? Invocações rúnicas Você adquiriu uma invocação rúnica Invocações rúnicas Podem ser equipadas no arco de garra Na aba de armas Segure quadrado para ativar invocações rúnicas Ok Ira do lobo Invocar mais um lobo Legal Então o Atreus agora pode invocar lobos Show Agora chega A gente pode ir Vamos testar isso Dá pra testar? É, acho que não Segurei quadrado, não fez nada Bom pessoal, antes de continuar Eu queria terminar aqui Esse gameplay Para dar continuidade a ele No próximo episódio amanhã Se você estiver gostando Desse gameplay Aqui no canal do Bacon Deixa aí o teu comentário E também o like Além é claro De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Beleza? Meu nome é Davi Vou ficando por aqui E a gente se vê por aí Galera Tchau, tchau E aí Tchau